Vamos entender agora um pouco desse processo Ao fazer uma tatuagem, o traço fica alojado na derme, a segunda camada de pele E nós vamos ver agora como funciona esse procedimento Do pigmento sendo injetado pela agulha de tatuagem Veja agora nesse vídeo a tinta sendo injetada pela agulha Assim é feita a tatuagem e inicia-se o processo inflamatório Ou seja, geralmente quando há sinal de vermelhidão e também de ardência Logo nesse começo, nosso sistema imunológico começa a agir Enviando os leucócitos, que são os agentes de defesa do nosso organismo Os frentes de batalha, como seria no exército Eles agem tentando destruir e expulsar o invasor, que é o pigmento de tatuagem Não havendo êxito, entram em ação os macrófagos Que são os agentes de defesa mais fortes Eles são considerados como se fosse uma tropa de elite no exército Eles agem assim, bloqueando o pigmento E como não conseguem destruir por completo Expulsar o invasor, que no caso é o pigmento de tatuagem Até mesmo porque o pigmento é biocompatível com o nosso organismo Por isso que eles não conseguem expulsar completamente Logo, eles mudam de estratégia Cercando o pigmento e envolvendo como uma cápsula protetora Colaborando assim para a defesa do nosso organismo E no final das contas, ajudando mais a fixar o pigmento em nosso organismo Pessoal, se inscrever e dar like não sobrecarrega a sua conta do YouTube Pelo contrário, nos ajuda ranqueando o nosso vídeo E alcançando mais pessoas para serem ajudadas também E é muito fácil Aqui você dá like e aqui você se inscreve Seria imensamente grato Então pessoal, fazendo um adendo aqui a esse vídeo que eu trouxe para vocês Informando por que o pigmento de tatuagem Ele não é expulso do nosso organismo pelo nosso sistema imunológico Bem simples Dois motivos pelo qual o pigmento de tatuagem fica retido em nosso organismo Vou exemplificar aqui Deixa eu dar um zoom Olha só Aqui está a parte de um corpo Vamos dizer que essa região aqui foi feita a tatuagem Um dos motivos pelo qual o pigmento de tatuagem não sai do nosso organismo É porque ele é feito na segunda camada de pele Ele não é feito superficialmente Ou seja, a gente tem aqui a primeira camada Epiderme, aderme e aí a hipoderme Epiderme, derme e hipoderme Então aqui é nessa segunda camada de pele Que fica injetado o pigmento de tatuagem Então o que acontece? Primeiramente, quando há renovação celular É por isso que a sua pele não expulsa o pigmento A sua pele se renovou e o pigmento continua lá Por quê? Porque ele está na segunda camada Então você pode esfregar a sua pele enquanto for Só se você esfregar até chegar na derme Pode esfregar no banho enquanto for que não vai sair A tinta vai permanecer porque ela está na segunda camada de pele E agora o segundo motivo pelo qual o pigmento fica alojado na nossa pele É devido ao nosso sistema imunológico Como que funciona? Como que procede? Vocês viram aí no vídeo Eu vou trazer aqui novamente Para poder fixar na mente de vocês E de uma maneira mais ilustrativa Aqui na explicação O que acontece? Primeiramente, quando o pigmento é injetado no nosso organismo O nosso sistema imunológico de imediato já começa a reagir Por isso que a vermelhidão no local fica quente É como se fosse uma febre local Então o nosso sistema imunológico reage E como que ele reage? Ele manda os soldados frente de batalhas São os peões Num jogo de xadrez eles seriam considerados os peões Seriam aqueles que são utilizados na frente de batalha E quem são esses peões? São os leucócitos Eles são os primeiros agentes do nosso sistema imunológico A enfrentar aí a invasão do nosso organismo Pelo pigmento de tatuagem Então os leucócitos eles começam a agir Ali em combate com o pigmento E por não haver êxito O que que acontece? Vem os tropas de elite desse batalhão do nosso sistema imunológico Esse nosso exército de defesa do nosso organismo Quem são eles? São os macrófagos Como vocês viram naquele vídeozinho Do começo desse vídeo de agora Os macrófagos Eles são muito mais fortes na nossa defesa E aí eles cercam o pigmento Criando ali Uma descontação, uma bolsa Eles cercam o pigmento Impedindo esse de avançar por mais parte do nosso organismo Embora o pigmento esteja alojado na nossa derme Os macrófagos por cercarem ali o pigmento Criarem aquele bloqueio Fazendo a defesa Pegou a visão? Aqui está a sua pele Epiderme Derme Hipoderme Então aqui está o pigmento Na sua derme E aí Vem Vários Leucócitos Agindo contra o pigmento Dando missão falha O que que acontece? Entre os macrófagos Que são mais fortes Mais poderosos E aí eles envolvem o pigmento Criando assim uma proteção para o nosso organismo E ao mesmo tempo garantindo que o pigmento fique fixado na nossa pele Eles acabam por final segurando mais ainda o nosso pigmento de tatuagem Por isso que a gente fica com a tatuagem por longos anos E aí basta você apenas cuidar Porque a ação dos raios ultravioletas também Influenciam na tatuagem ficar danificada Ficar falhada Então você tem que ter um cuidado muito maior com a sua tatuagem Para que o brilho dela Para que a coloração dela vibrante dure por mais tempo Então vou ficar por aqui nesse vídeo Você que curtiu, aprendeu um pouquinho Dá um like E não se esquece de se inscrever no canal Porque assim como você Eu também já entrei em vários canais Buscando conteúdo E às vezes eu esqueço de dar o like Então não esquece o like Um abraço e até o próximo vídeo E aí E aí E aí